Olá, esse é o programa Minutos com a Livida e nós vamos falar de doação de sangue. Nós convidamos a doutora Selma Soriano, que é médica hematologista da Fundação ProSangue. Obrigado, doutora, por conversar com a gente sobre doação de sangue. A gente sempre vê muitas campanhas, né? Os hospitais precisam de sangue. Para que é usado o sangue? Pois é, Milton. O sangue é necessário, na maioria das vezes, em situações muito críticas de vida, né? Então, os pacientes que chegam politraumatizados num pronto-socorro, os pacientes que estão com grandes cirurgias, sendo realizadas como a cirurgia cardíaca, os transplantes de órgãos, as cirurgias cardiovasculares e também os pacientes com doenças oncológicas, hematológicas e o transplante de medula óssea. Então, existem situações em que o sangue não tem substituto. Então, é necessário a doação de sangue para poder tratar esses pacientes nessas situações críticas. E o sangue tem tipos de sangue? Quer dizer, um tipo pode doar só para aquele tipo de sangue, é isso, doutora? Exatamente. Nós temos a compatibilidade sanguínea, né? Então, o doador universal é o grupo sanguíneo ORH negativo. Então, 38 a 42% da população é do grupo sanguíneo O positivo. Então, o sangue O doa para outra pessoa O e doa também para quem é tipo sanguíneo A, B e AB. Então, o O, o grupo sanguíneo O, ele é considerado o mais importante porque ele serve para todos os outros. E quem que pode doar sangue? Então, pode doar sangue todo o indivíduo que tenha entre 16 e 69 anos. Que esteja em boas condições de saúde, que não tenha nenhuma doença, que possa comprometer a própria saúde ou que possa comprometer quem vai receber a transfusão. Tem que ter o peso em torno de, acima de 50 quilos, né? Paciente que tem, por exemplo, hipertensão e diabetes, que tem uma grande, pode doar sangue? Sim, é uma grande, essa doença é muito comum, a hipertensão e diabetes são as grandes doenças da nossa população. Pode doar sangue desde que esteja bem e esteja controlado. Para isso, nós fazemos a avaliação no momento da doação. Como é que está a sua pressão? Está bem? O senhor está tomando a medicação? Se o diabetes que tem insulina ou dependência não pode doar, né? Então, o diabetes tipo 2 pode fazer a doação de sangue. E quais são as contraindicações? A pessoa não pode doar sangue? Bom, não pode doar sangue as pessoas que já tiveram doenças que podem ser transmitidas pela transfusão. Então, elas não devem se dirigir ao banco de sangue para fazer a doação. A doença de Chagas, sífilis, hepatite B, hepatite C, o HIV e o HTLV1, que é uma outra retrovirose. Então, as pessoas que sabem que têm essas doenças, elas não devem doar sangue. No caso de sífilis e hepatite, mesmo se já tiveram a doença, não pode doar, é isso? Boa pergunta. Então, a hepatite B, a pessoa teve a hepatite B, ela não pode nunca mais doar a doença, porque existe uma forma da hepatite B oculta. E aí, nós temos a cicatriz no sangue. Aquela pessoa entrou em contato com a sífilis, entrou em contato com a hepatite B, então tem uma cicatriz no sangue. E aí, nos testes, vai dar uma reação e esse sangue não pode ser usado. Então, essa pessoa não pode doar. E tatuado, que a gente sempre tem uma dúvida, se quem faz tatuagem pode ou não doar sangue? Pode, pode doar sangue sim. A tatuagem não contraindica a doação. Nós recomendamos uma quarentena de 12 meses. Então, eu faço a minha tatuagem hoje e daqui a 12 meses eu posso fazer a minha doação de sangue. E qual que é a frequência que eu posso doar sangue? Então, os homens podem doar sangue de 2 em 2 meses, não excedendo 4 vezes no período de 12 meses. E as mulheres podem doar sangue de 3 em 3 meses, não excedendo 3 vezes no período de 12 meses. Tá ótimo, doutor. Então, muito obrigado por esse papo. Espero que a gente incentive as pessoas a doarem sempre, porque é muito importante, né? Os hospitais sempre precisam. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o público a respeito da doação de sangue. Muito obrigada. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto